Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem, doutor Cazé? Boa noite, Thanie. Está me ouvindo? Isso, tô ouvindo sim. Agora tô. Ah, perfeito. Então dei uma ajustadinha aqui também. Então, doutor Cazé, tava dando boa noite pro pessoal. Sei que vão chegando devagarinho, né? Muitos não conseguem o corre-corre do serviço chegar nesse horário. Mas a nossa live vai ficar gravada. Então eu tô pedindo pro pessoal que entre aí. Que possa estar encaminhando o maior número de pessoas possível. Pois o nosso tema é extremamente urgente e necessário. E a cada dia a gente se depara com situações terríveis. Olha aí, que legal. As bailarinas também choram. Então, doutor Cazé, eu primeiramente quero agradecer imensamente a sua participação aqui conosco por ter aceitado esse convite. Eu sei que a sua agenda é super corrida. E o senhor conseguiu abrir uma brechinha aí. Fazia um tempão que a gente tava no aguardo desse horário. E que bom. Muito obrigada por estar aqui conosco. E eu gostaria, então, doutor Cazé, pessoal que tá entrando aí. Muitos já lhe seguem, são seus seguidores. Outros não lhe conhecem ainda. E eu gostaria, então, que o senhor se apresentasse um pouquinho. Doutor Cazé Fortes, que é da cidade de Divinópolis, interior de Minas Gerais. E que tem estado como uma referência, né? E hoje eu comentava com algumas pessoas sobre a live. E eu disse, olha, é um nome que se destaca realmente. Porque tem muita propriedade no que fala, na defesa da infância. E muito obrigada. É uma honra mesmo poder estar aqui nesse bate-papo. E poder lhe ouvir. Eu sempre digo que quando o senhor tem live e eu consigo entrar, é muito bom e passa tão rápido aquela uma hora. A gente gostaria sempre de estender um pouquinho mais. Então, eu gostaria que o senhor se apresentasse. Falasse aí um pouquinho do seu trabalho. E pra quem não lhe conhece ainda, como foi que o senhor entrou nessa questão de cuidado, de proteção à infância. Boa noite. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito honrado de poder participar aqui. A gente demorou um pouquinho pra marcar, né? Mas conseguimos, que bom. E eu tô muito feliz de estar aqui. Eu sou promotor de justiça. Trabalho, como você falou, em Divinópolis, Minas Gerais. E completei esse ano já 30 anos no Ministério Público. Entrei cedinho. Foi logo que eu formei. Que legal. E tô aqui na promotoria. Minha promotoria da infância e juventude. E paralelo ao trabalho normal como promotor, a gente tem o chamado Movimento Todos Contra Pedofilia. Ele começou no decorrer da... Você tá com a camisa aí, que legal. Ah, sou fardada. Esse movimento começou na CPI da pedofilia, que foi no Senado. Ela começou em 2008. Quando ela foi formada, o senador que a presidiu foi o Magno Malta. O senador Magno Malta, ele formou no início da CPI um grupo de apoio técnico. E convidou algumas pessoas para fazerem parte, apoiarem a CPI e ajudarem nos trabalhos. Eu tive a honra de fazer parte desse grupo. Tem outros promotores, juízes e delegados. E eu me lembro bem, eu o conheci aqui em Divinópolis, numa palestra sobre adoção. Na época estava sendo discutida a nova lei de adoção. E eu estive lá, em Brasília, para participar dessa discussão. E nós conversamos, depois da audiência pública, sobre crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu levei alguns trabalhos que a gente tinha aqui. E a partir daí surgiu o convite e a CPI da pedofilia. Foi a CPI mais longa da história do Brasil. Durou aproximadamente três anos. E eu lembro que quando começou para trabalhar em Brasília. Eu moro em Minas. Mas, a princípio, a gente não sabia, não tinha ideia. Tinha noção. Não tinha. Eu já trabalhava no Ministério Público já há muitos anos. E sabia da quantidade e da gravidade dos crimes de pedofilia. Ou seja, abuso e exploração sexual. Mas não tinha ideia da profundidade disso e o tanto que eles acontecem. E da necessidade que a gente tem de prevenção e também de tratamento. Tratamento seja o tratamento de apoio à vítima, que não pode nunca ser esquecido. Acho que é fundamental. É o primeiro passo. E o tratamento também do criminoso. Que tem que ser processado e responder pelo crime que cometeu. Então, foi se prolongando a CPI. E, ao longo desse tempo, a gente viajou por, acho que, quase todos os estados. Para conhecer de perto casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes envolvendo a internet ou não. Envolvendo a prostituição de crianças e adolescentes. Abusos cometidos dentro de casa, em escolas, na rua. Foram vários casos estudados, muitos casos. E foram formulados projetos de lei. Alguns dos quais já se tornaram leis. Por exemplo, a lei da pornografia infantil. A lei Joana Maranhão. Houve a discussão também de um projeto que já estava em andamento, que foi a reforma do Código Penal. Que tratou da parte de crimes sexuais, chamados crimes contra a dignidade sexual. E esse apoio legislativo foi importante. Mas eu acho que o maior marco da CPI, talvez tenha sido, trazer esse assunto à tona. O que é muito importante para a prevenção. A gente tem que falar disso. A gente tem que prestar atenção para a gente poder evitar que esses crimes aconteçam. Muito melhor do que a gente ter que tratar de uma criança que sofreu um estupro. É muito melhor do que a gente ter que punir um criminoso. A gente evitar que isso aconteça. Prevenir. Aí tem coisas boas, como por exemplo, o teu livro. Que a gente está aqui, que é um instrumento de prevenção. E também de descoberta. Para muita gente. Hoje eu doei uns três livros seus. Eu tenho vários aqui. E de vez em quando eu vou doando alguns para algumas pessoas que eu acho que precisam. E onde eles vão ser úteis. Escolas e para algumas pessoas. Então, antes de tudo, parabéns pelo trabalho. O livro é lindo, é excelente. Trata do assunto de uma forma que as crianças podem compreender. E pode ajudá-las a entender melhor e falar um pouco. Até denunciar o que está acontecendo com elas. Esse foi o nosso objetivo ao escrevermos a história. Bailarinas também choram. Exatamente por isso. Acho que eu conheço muitas pessoas que se envolvem com esse projeto. E que trabalham na prevenção e no cuidado com as crianças. E cada um entra de uma forma, né? Doutor Cazé. Já escutei várias vezes o senhor falar como o senhor entrou. Que foi meio que por acaso. E o senhor foi se envolvendo, né? E foi se apaixonando. Não pelo tema. Mas se apaixonando pela questão. Pela luta, né? Por estar ali. Por poder trabalhar na prevenção e no cuidado das crianças. E eu comigo também não fui diferente. Eu acho que ninguém vem para esse tema por achar bonito. Ninguém vem para essa luta porque... Não, a gente vem por uma causa. A gente está vestindo essa camiseta. Linda, por sinal. Que eu ganhei de presente do doutor Cazé. Mas nós vestimos essa camiseta porque algo nos dói. Por poder entender que a gente é um instrumento para poder auxiliar essas crianças. E a motivação a escrever o livro foi exatamente pelo meu consultório. Pela questão da minha prática da escuta de vários casos de abuso sexual. E infelizmente em 2019 a gente teve aí muitos casos. 17 mil denúncias. E a gente teve uma queda considerável no tempo de pandemia. A gente não teve muitos casos notificados. A gente já tem a questão da subnotificação no normal. E agora, na época da pandemia, esse número foi bem menor do que o habitual. O que se espera, pelo menos. E infelizmente, o que a gente tem? A gente sabe que a gente não tem um perfil do abusador. Quem dera, a gente pudesse fazer um retrato falado e colocar aí nas esquinas. Para alertar, a gente não tem isso. Mas infelizmente, em 73% dos casos, eles são ocorridos dentro da casa da própria vítima. Com pessoas muito próximas a essa criança. Então, esse foi o nosso sinal de alerta. Quando a gente entendeu que as crianças estavam sofrendo isso em casa. E não tinham a escola como principal denunciante. A escola fechada nesse tempo de pandemia. Um ano e meio. Então, nós começamos a pensar nesse pós-pandemia. Então, foi por isso que nós resolvemos escrever esse livro. E motivados, então, pela dor da escuta. Eu sempre digo que não importa a idade que a pessoa venha me relatar o caso de abuso sofrido. Ela, no momento em que ela está relatando, ela é uma criança. Eu já ouvi vários relatos de mulheres. Inclusive, bailarinas também choram. Foi inspirado na história de uma mulher de 42 anos. Que confessou, para mim, então, o abuso. E relatou que sofreu abuso sexual desde os 8 anos. E aos 11 anos, então, teve um estupro. E teve um aborto. Em decorrência dessa violência. E, no momento em que ela me contou aquilo, ela era uma criança de 8 anos ferida. E que nunca tinha contado para ninguém. Ela havia guardado, então, 30 e poucos anos esse segredo. E que triste isso, né, doutor Cazé. Triste de saber que não é um caso. Que são vários. E que, durante essa pandemia, a gente teve, sim, muitos casos. A gente já está tendo notificações das escolas. Que estão tendo bastante relatos. As escolas já estão notificando. Mas, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho hoje. A gente sabe aí da diferença do abuso sexual. Da questão da exploração sexual. Para quem está nos acompanhando. Quem não sabe muito essa diferenciação. E eu gostaria, depois, que o senhor entrasse um pouquinho mais na questão da pornografia. Da questão do abuso sexual e do estupro dentro das reis. Nessa questão que hoje é tão comum para as crianças. As crianças que têm acesso à internet desde muito cedo. Um aninho, as crianças já estão rolando o dedinho na tela do celular. E alguns neurologistas afirmam que isso é um crime neurológico. A questão de as crianças terem acesso às telas muito cedo. Mas, infelizmente, essa é a realidade. Não só do Brasil, mas do mundo inteiro. As crianças estão tendo acesso cada vez mais cedo. E como proteger as nossas crianças. Então, eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho disso agora. Ah, sim. Olha, esse assunto me preocupa tanto. Mas, tanto essa questão de alguma forma da gente ajudar as crianças a usarem de uma forma mais segura a internet. Eu tenho problemas desse tipo todo dia. Hoje não foi diferente. Hoje mesmo, passei uma boa parte do dia começando a tratar de um caso assim que é parecido com outros. Ligado à internet, sabe? A gente tem as redes sociais, os programas de mensagem, os grupos. Principalmente o WhatsApp é o mais famoso, mas tem outros aí. E hoje eu tenho visto, eu já vou falar logo disso, porque é uma coisa que está me incomodando demais. Primeiro, acho que é importante falar que sim, durante o tempo de pandemia que nós ainda estamos vivendo, embora esteja melhorando com a evolução da vacinação e tal, mas é muito importante que seja reaberto esse canal da escola, que é o principal para reconhecimento e para denúncia de muitos abusos que ocorrem dentro de casa. Você falou da estatística de mais de 70% de abuso ocorrido dentro de casa. Na verdade, tem outros que falam em mais de 80%, o que é uma coisa, se a gente for reparar, é lógico, porque a criança, quando ela é abusada, ela ainda é criança, poucas pessoas têm acesso a ela. Vídeo de regra, aquelas que têm acesso a casa dela, porque ela não vai a tantos lugares assim, ela não tem contato com tantas pessoas quanto um adolescente tem, um adulto tem. Então, isso acontece sim, muito dentro de casa e no período em que as pessoas tinham menos contato ainda, para quem essa criança poderia falar? E também o aumento cada vez maior do uso da internet. A internet é ótima, é uma coisa boa, a internet é importante, a gente usa, foi o que ajudou a gente a continuar muitos trabalhos, muitas atividades, durante esse tempo de isolamento social. Mas tudo que ela tem de bom, ela também tem de ruim, porque ela permite o acesso também de pessoas mal intencionadas às crianças. E voltando àquilo que eu estava falando, uma coisa que tem sido muito comum, e a gente tem que tomar cuidado com isso, eu vou falar agora o que a gente pode fazer, uma coisa que tem sido muito comum é a abertura de grupos visando crianças. Esses grupos oferecem atrativos, oferecem desenhos, jogos, senhas, para acesso a programas de streaming, Netflix, por exemplo. Há troco de fotos, de filmes e agora principalmente há troco da realização de tarefas. Existem grupos que são abertos e eles acabam pegando crianças de vários estados até, que oferecem ali brincadeiras que são totalmente voltadas para o sexo. E no final das contas, a pessoa que está promovendo isso, ela quer colher aquelas imagens, ela quer, se possível, ter acesso àquelas crianças, até marcar encontros, né, através dessas brincadeiras sexuais. E é importante ressaltar, né, doutor Cazé, que muitos pais, antigamente, as pessoas diziam, né, as gerações passadas a gente perdia os filhos na rua, brincando. Então, se perdia os filhos na rua hoje, a gente perde os filhos dentro do próprio quarto. Então, às vezes, os pais acham assim, ah, é melhor ele estar no quarto, estar aqui dentro de casa jogando até tal hora da madrugada, do que estar na rua, do que estar na casa de um amiguinho, porque estar dentro de casa está bem cuidado. E muitas vezes, quando nós falamos, né, eu principalmente no consultório falo muito dessas intervenções com os pais, os pais dizem, não, mas o meu filho jamais faria isso. Não, meu filho não entraria nessa, a gente fala para ele, ele é esperto. E esquecem que são crianças, né, e por serem crianças, são vulneráveis. E essas pessoas que entram nessas redes, nesses grupos, eles têm a intenção, eles têm a malandragem, né, e têm técnicas para atrair e para envolver a criança, fazem um joguinho que, por exemplo, um mais recente agora, tem um joguinho que tem vários símbolos, frutinhas, cada uma delas significa uma atividade sexual a ser realizada. De alguma forma, aquele sorteio, ocorre um sorteio e cada fruta daquelas cabe a um integrante do grupo, que tem que fazer aquilo. Por exemplo, coisas assim pesadas, fazer sexo oral e filmar isso e publicar isso no vídeo, ou então arrumar uma pessoa para com ela manter relação e aquilo ser registrado e colocado no grupo. Isso, para as crianças, parece um jogo inocente, mas tem uma pessoa ali que calculou aquilo tudo e que está usando aquele joguinho para obter essas imagens e esse acesso. Agora, é fundamental, uma coisa que eu vivo repetindo, eu acho que nunca é demais falar, pai e mãe têm que fiscalizar de perto e têm essa obrigação. É uma obrigação que vem de várias fontes importantes, vem da lei, vem da nossa obrigação de paz, vem da nossa obrigação de ser sua crença, a nossa obrigação de cuidar com os filhos que vêm da religião, a nossa obrigação natural de cuidar com os filhos. A própria lei fala no poder familiar. Às vezes as pessoas esquecem que existe isso, é o poder que antigamente se chamava de pátrio-poder, hoje mais adequadamente é chamar de poder familiar. E ele é muito claro, os pais têm a responsabilidade para com os filhos, ele é mais um dever do que um poder. Você não pode não ter acesso àquilo que seu filho menor de idade tem, não pode ter senha para pai e mãe, pai e mãe tem que ter o acesso total ao celular, tablet, plataforma de jogo online. Essa sua frase eu utilizo muito, né? Não existe senha para pai e mãe, né? Menor de 18 anos tem que, o pai e a mãe tem que fiscalizar, pai e mãe tem que saber o que o filho está fazendo, e é isso aí. Às vezes as pessoas... Eu acho fundamental aí, o pessoal pensa, o seu filho está dentro de casa, ele está seguro, não está. Se ele está tendo acesso à internet, ele está seguro. Se você fizer duas coisas principalmente, educar sempre, o tempo todo, falar e refalar os cuidados, dizer que ele não pode acreditar em tudo que está na internet, e fiscalizar de perto. Às vezes já é um adolescente, fala, ah, eu sou independente, ninguém vai mexer no meu celular. Até os 18 anos de idade, os pais e mães têm direito e dever de fiscalizar sim. É uma coisa tão séria que, olha só, se um adolescente com 17 anos causar um prejuízo a um terceiro, quem vai pagar esse prejuízo? Quem vai ser acionado judicialmente? Os pais. Então, até essa idade, até os 18 anos de idade, os pais têm também o direito de estar fiscalizando todos os lugares por onde ele anda, inclusive virtualmente. Não existe essa separação entre mundo virtual e mundo real. É tudo a mesma coisa. Se o seu filho resolve, vai, tem muito menino que entende bastante de informática, é o suficiente para causar um prejuízo através de um vírus usando o computador. Aí, a pessoa que sofreu o prejuízo vai te cobrar. Não vai adiantar nada você chegar e falar, olha, eu não entendo disso, eu não tenho a senha, eu nem sabia que ele estava falando, vai pagar do mesmo jeito. Então, você tem que ter o acesso a tudo, tem que chegar e olhar, mesmo e fiscalizar. E são esses pais que às vezes são chatos do ponto de vista do próprio adolescente ou da criança, é que salvam seus filhos. Cansei e canso de ver isso. Hoje eu vi isso. Uma pessoa que chegou lá e teve o trabalho e teve a coragem de se indispor, de fazer o papel de chato, mas que por isso conseguiu identificar o que estava acontecendo. As crianças ali sendo levadas a praticar atos sexuais e divulgar isso na internet. Existe o estupro virtual. Você já ouviu falar, vou explicar para o pessoal. Uma espécie de chantagem em que a pessoa atrai uma criança ou um adolescente através de um anúncio ali. por exemplo, um incomum, que eu já vi mais de uma vez, um anúncio lá no Facebook para a menina ser modelo. E tem vários perfis falsos que vão apoiar. Falar, ah, eu já entrei, foi muito bom. Eu tirei umas fotos, mandei, agora estou fazendo o trabalho de modelo e estou conseguindo ganhar dinheiro com isso. Você manda uma foto. Se você for aceita, você está feita. Aí a vítima vai e manda uma foto. uma foto às vezes inocente. Mas a partir dessa foto, a pessoa pede outras e começa a fazer chantagem. A hora que ela consegue uma foto que expõe a mais, fala, olha, eu vou publicar a sua foto. Se você não fizer para mim, isso. Você tem que beijar outra menina. Você tem que se expor nua fazendo isso, fazendo a dancinha, não sei o que, lá do TikTok. Qualquer coisa desse tipo. eles inventam as coisas mais perversas até. E vão fazendo essa chantagem cada vez envolvendo mais a criança. E esses grupos, inclusive, ensinam, voltando, aqueles grupos lá que envolvem crianças, principalmente, crianças de até 10 anos de idade. Eles ensinam como até despistar os pais. Outro dia, nós pegamos num celular o cara falando, o cara, o menino, não sei, explicando para uma criança. Como um burlado. Olha, você vai entregar o celular para sua mãe, então você apaga o grupo, daqui a 3 dias a gente inclui de novo. Olha só. E a menina, ó gente, então tchau, estou apagando, daqui a 3 dias vocês vão e me coloquem de novo. O pai pega, o celular não tem nada. Mas daqui a 3 dias a criança está ali novamente envolvida naquele grupo ali. Fazem todo tipo de chantagem para não ser denunciados pelas próprias crianças. Então a gente tem que frisar bastante com as crianças, contar que isso existe, que tem que tomar cuidado, que não dá para acreditar em tudo, que não é para conversar com estranho, não dá informação para quem você não conhece. E fiscalizar. É importante ressaltar também, doutor Cazec, que não são só os crimes de pedofilia que estão nas redes, as crianças que estão à mercê da rede sem controle, elas também estão expostas a várias outras coisas. Há tempos atrás que no jogo que ensinava as crianças a se machucar, incentivava a questão do suicídio, então tudo isso. Tem o bullying digital também, nós tivemos outro dia um caso muito sério do garoto que iria se auto-exterminar por causa disso, porque ele foi filmado, ele estava no banheiro, alguém chegou e usou o celular por cima da porta do banheiro e o filmou ali enquanto fazia as necessidades, ele foi exposto e quis acabar com a vida por causa disso. Imagina. Então, é um instrumento maravilhoso a internet, hoje qualquer telefone celular te dá acesso ao mundo todo, é um instrumento poderoso mesmo, mas a gente tem que usá-lo com cuidado, para que ele produza boas coisas e não venha a causar a ser abertura para crimes, até crimes, você sabe que até invasão a casas, a residências, começam às vezes através de informações colhidas de uma forma super inocente, ou às vezes com a publicação de fotos, a pessoa começa a saber da sua vida. Isso, às vezes nós falamos e orientamos os pais e os pais acham até que a gente é chato na maneira que a gente fala e da maneira que nós colocamos algumas questões para os pais, mas nós que trabalhamos com isso, a gente sabe que quem está por trás eles pegam as fotos inocentes e muitos pais, eu costumo dizer que a exposição dos filhos é tão grande que o bebê que nasce em cinco minutos, ele tem cinco minutos de vida e já tem talvez 500 fotos espalhadas na rede e os pais às vezes até por parentes morarem longe e isso a gente sabe que é uma facilidade da internet, os pais colocam foto do filho tomando banho, da primeira papinha para compartilhar com os parentes que não moram tão perto, mas a gente sabe que é dessas fotos que muitos criminosos se utilizam e fazem até montagens e usam fotos das crianças tomando banho, crianças na praia, então eu gostaria que o senhor falasse isso, doutor, porque muitas vezes quando nós falamos isso para os pais nas formações em que nós fazemos ou no próprio consultório, às vezes os pais acham que não é bem assim, acho que isso é um exagero, imagina não poder postar foto do filho, né? Eu gostaria que o senhor falasse dos casos que o senhor já teve, que o senhor pudesse compartilhar um pouquinho conosco. É muito sério isso, não é exagero, não, é claro que a gente também tem direito, você tem ali seu filho, você quer mostrar para os parentes e tal, mas toma cuidado, né? dependendo da foto ela só pode ser postada na rede social fechada ou então procura sair também nas fotos junto, né? Isso não só demonstra que você está presente, mas também impede que ela seja usada, porque às vezes fotos inocentes para a gente podem ser colocadas em sites de pornografia infantil para aumentar a quantidade de informação que é vendida, porque existem muitos sites de pornografia infantil. Existem crianças que são drogadas, que são raptadas para produzir pornografia infantil a ser vendida, né? Até, acho que é uma coisa importante lembrar também, a gente não pode cooperar com a divulgação da pornografia infantil, isso é crime, né? Qualquer foto de nu, por exemplo, de uma pessoa menor de 18 horas de idade exposta na internet ela é criminosa e muitas vezes a gente coopera sem saber. Quantas pessoas são enganadas? A intenção de divulgar, né? É. A pessoa manda para você lá no WhatsApp ou outro aplicativo uma imagem de uma criança sendo estuprada e coloca um texto junto assim, vamos divulgar essa foto para prender esse bandido porque isso é um absurdo, veja só o que fizeram com a criança. Não faça isso. Não é assim que a gente ajuda. Se você quer denunciar, leva para a polícia, não fica divulgando na internet, não. Está cometendo crime também, né? Está cometendo crime e está simplesmente perpetuando a agressão àquela criança e está fazendo propaganda de pornografia infantil. não tem razão de ser essa exposição da criança. Mesmo que não seja pornografia, muitas vezes se expõe aí crianças sendo violentadas de outras formas na internet, não tem necessidade disso. Não tem utilidade nisso. Se você quer fazer uma denúncia, faça no lugar certo. Leva na promotoria, leva na polícia civil, na polícia federal, mas não divulgue simplesmente para aparecer, para ganhar like, porque isso não tem utilidade e você pode estar cometendo um crime ao expor uma criança dessa forma. Sim, doutor Cazé, se um pai e uma mãe identificaram aí, né? Pegaram o celular do filho e fizeram aquela geral e identificaram algumas questões, como proceder? O que esse pai e o que essa mãe devem fazer perante a justiça? como deve levar? Para quem a gente pode denunciar? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso. Eu acho que a gente tem duas coisas principais. Primeiro, de tudo, a gente tem que preocupar com o bem-estar da criança e do adolescente. Como é que ela está? O que aconteceu? Ela simplesmente está assistindo, ela chegou a participar de alguma coisa e tal. Às vezes é preciso, você descobre, muitas vezes, já aconteceu isso e não foram poucas vezes, você descobre através dessas imagens que a criança ou adolescente foi estuprada. Então, a primeira coisa é levá-la a um médico, levá-la a um atendimento, dependendo da situação. E outra coisa a ser feita é fazer a denúncia no órgão correto. Você pode levar essa imagem para a polícia ou para o Ministério Público, que promotou a justiça, dizer, olha o que eu achei aqui, isso aqui está sendo passado para a criança. Isso aconteceu hoje. Eu estou aqui com alguns telefones celulares usados por crianças, através dos quais elas estavam sendo assediadas, estavam sendo chamadas para participar de atividades dessa natureza. Não vou entrar em detalhes, mas não é útil você tentar se passar e conseguir mais informação. Você pode atrapalhar a investigação ou, às vezes, até causar um prejuízo para o seu próprio filho. Então, acho que a pessoa tem que pegar esse material que foi descoberto e levar para o promotor de justiça ou para a polícia. Para aquilo dar início a uma investigação. Claro, logo depois de verificar a primeira coisa a ser vista é o bem-estar da criança e do adolescente como que ela faz se ela está passando bem e sofreu algum tipo de dano que sempre tem que ser tratado. É muito importante também a gente lembrar que existem na internet muitas pessoas que estão só assistindo, que estão ali com perfis falsos e estão colhendo as nossas imagens. Então, tomar cuidado com aquilo que a gente posta. e criança e adolescente tem menos filtro, claro, normal. E às vezes exageram naquilo que está postando. Aí volta a nossa fiscalização. Explicar isso para os filhos e fiscalizar. E tudo é uma questão de burlar o sistema, né, doutor Cazé? Porque se for criar uma conta, tem um limite, tem uma idade limite para fazer a criação da conta. Então, para tu criar aquela conta ali, tu precisa mentir que tu tem uma idade que tu não tem, né, começando por aí. Tu já está ensinando... Todo mundo mente, né, menor de idade, porque tem que uma idade mínima, a pessoa vai lá e coloca a idade e pronto. Né, mas o uso da internet é inevitável. ele inclusive pode e muitas vezes é e tem sido ultimamente o estudo tem sido muitas vezes através da internet. Então, tem que usar sim. A gente não pode impedir, né, mas a fiscalização tem que existir. Não é cabível. Gente, ainda vejo até hoje, falo isso há anos, mas ainda vejo até hoje pais que falam para mim o seguinte, mas como que eu vou pegar o celular do meu filho e a privacidade não existe esse negócio de privacidade até os 18 anos de idade. Não, maior é o poder familiar, maior é o seu dever de proteger seu filho. Você tem que olhar tudo, sim, né, tem que chegar lá e pegar sem aviso se for o caso. Isso não é uma invasão de privacidade, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Cuidado, é amor. A gente tem que assumir o papel de pai e de mãe, que é amigo também, mas é diferente de amigo. Você não tem que ficar... Temos deveres diferentes. É verdade, porque eu vejo muitas vezes pais e mães que querem ficar assim, querem passar, ah, eu sou um pai legal, eu sou uma mãe legal, eu sou liberal, eu deixo tudo até acontecer uma coisa muito grave. né, então é preciso sim levar a sério essa questão, sabe? Eu gostaria, doutor Kazek, que o senhor falasse um pouquinho, eu tô correndo porque eu sei que o nosso tempo voa, né, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o estupro de vulnerável e estupro na rede, né, o virtual. Como que tá acontecendo isso, como é que vocês estão identificando como nós, profissionais e pais, podemos ficar mais atentos a algumas dicas e qual é a diferença da questão da pornografia na rede, né, da exposição pra questão do estupro mesmo? Sim, olha só, estupro é praticar algum ato sexual mediante violência ou grave ameaça, sem o consentimento daquela pessoa com quem pratica o ato, estupro em geral. O estupro de vulnerável é específico, é aquele ato sexual, não precisa ser a relação sexual tradicional, pode ser outros tipos de ato sexual, também é estupro, né, isso foi uma mudança legislativa. É importante pro pessoal, que às vezes as pessoas têm dúvida, né, a questão de não ter a relação sexual, o ato em si, né, isso já não pode ser estupro. Mesmo assim, é caracterizado... Às vezes, uma pessoa que usa um instrumento pra estuprar outra pessoa, às vezes, a pessoa pode ser estuprada e não deixar a marca obrigar sexo oral, por exemplo, né, sexo de outras formas que não seja a tradicional ali entre homem e mulher, todos os atos libidinosos praticados mediante violência ou grave ameaça são estupro, né, mas no caso da criança e do adolescente tem a questão do estupro de vulnerável, que é específico. A pessoa menor de 14 anos de idade não pode dar um consentimento válido para o ato sexual. Então, vamos supor, uma menina de 13 anos chega e ela própria aborda e fala ah, eu quero ter relação sexual com você, né, você não pode praticar esse ato porque esse consentimento dela não é válido. A lei considera que a pessoa menor de 14 anos não tem ainda discernimento para consentir na relação sexual. Então, sexo com menor de 14 anos de idade, independente de consentimento, é estupro de vulnerável. Sexo com uma pessoa que não pode dar o consentimento por outros motivos também é estupro de vulnerável. Por exemplo, doente mental, por exemplo, uma pessoa que está embriagada, que está desmaiada, né, praticar sexo com ela é estupro de vulnerável. Ou seja, aquela pessoa está no estado de vulnerabilidade, então ela não pode dar consentimento para a relação sexual. Isso é o estupro de vulnerável que muitas vezes ocorre, a gente vê casos em que pais e mães permitem o estupro dos filhos, estupro de vulnerável, que fala, outro dia eu tive um caso assim, a menina tinha 13 anos e resolveu ir morar com um adulto e a mãe consentiu. Ou seja, ela foi coautora do estupro de vulnerável, porque ela permitiu que ele acontecesse quando ela tinha obrigação de impedir isso. É muito importante a gente ficar atento a essas questões que infelizmente acontecem com muita frequência. e quanto à pornografia, o Estatuto do Câncer do Adolescente através da lei da pornografia infantil, essa foi uma das leis da CPI da pedofilia, tive a honra de participar da feitura dela. Foram grandes conquistas, né? Sem dúvida. Essas leis, o próprio ECA, algumas alterações que tiveram, isso realmente foram grandes conquistas para a gente que luta. O Estatuto do Câncer do Adolescente é muito importante. A gente pode depois fazer uma live só do Estatuto do Adolescente, porque tem, acho que é legal a gente tentar esclarecer um pouco para as pessoas o que é que tem lá dentro. Porque todo pai, toda mãe deveria ler pelo menos uma vez, né? É verdade. Para entender o que tem ali, que ele é um desenvolvimento de um artigo da Constituição, o artigo que estabelece a prioridade para garantir os direitos da criança e do adolescente. O Estatuto todo foi feito a partir desse artigo. Ele é o desenvolvimento, trocar em miúdos aquilo. E é uma lei muito boa. É que tem defeitos, claro, já foi aperfeiçoado, mas ele muitas vezes é mal interpretado. Então é importante a gente conhecer, sim, para usá-lo melhor também e saber dos nossos direitos e deveres para com o nosso círculo, para com aquelas pessoas com quem a gente tem obrigação e quer proteger. Dentro do Estatuto tem a lei da pornografia infantil, modificou o Estatuto, colocando lá dentro os crimes de pornografia infantil, que já existiam, dois. Aí foram criados outros aperfeiçoados que já existiam. É importante a gente jamais passar diante de pornografia infantil, isso é crime, armazenar esse material é crime também, produzir esse material é crime. É uma coisa que muitas pessoas não sabem, eu às vezes mostro para as pessoas saberem que existe. Existem muita gente que ganha milhões com pornografia infantil, roubando fotos do teu filho. Esses dias eu li um artigo, até não vou lembrar qual foi a fonte, mas que movimenta mais que o tráfico de drogas? Sim, tem muita gente que tem muitos estatísticos que indicam nesse sentido. Eu não sei qual que movimenta mais, mas ambos movimentam milhões de uma forma nefasta. Porque e tem ainda é importante a gente falar para as pessoas que existe e cada vez ela é mais acessada, a Deep Web, que é uma parte da internet que você acessa através de programas especiais, que é uma parte que nela tem muitos sites especializados em pornografia infantil, onde a pessoa pode entrar lá e comprar esse tipo de material, inclusive pode até mesmo encomendar o tipo de pornografia que ele quer. E isso é feito através de crianças pobres, desaparecidas, raptadas, crianças às vezes são drogadas para com elas enquanto drogadas elas são usadas para produzir material que é vendido na rede. É uma coisa às vezes surreal. Tem gente que sinceramente a gente não imagina como é que é isso porque é uma coisa muito ruim de se ver. E perceber isso, o quanto isso movimenta, o quanto tem gente por trás que investe financeiramente e que realmente há um mercado. Então se há um mercado há consumidores e é isso que os pais precisam entender, que eles se utilizam da inocência da criança. Então nós precisamos sim ter esse olhar de alerta, esse olhar de cuidado porque as crianças estão vulneráveis. Elas têm um celular na mão, elas têm o mundo ali. E eu sempre digo que nós há pouco tempo, há pouquíssimo tempo atrás a gente sempre debatia que quanto menos tela, melhor. Com a função da pandemia a gente acabou entregando de bandeja o celular e a internet. Agora eles estudam pelo telefone e ficam quatro horas ali, abrem 500 abas e os pais muitas vezes não têm esse acesso. Então eu vou voltar nessa tecla porque eu gostaria realmente que essa live fosse um alerta para esses pais. E muitos pais, inclusive os que eu atendo, eles têm esse pensamento. Se ele está dentro de casa, se ele está ali no quarto dele, pode ficar até as duas, até as três da manhã, não tem problema. Porque afinal de contas está aqui no quarto, nada de ruim vai acontecer. Então eu gostaria que você falasse... Está seguro, né? Exatamente. Mas não está. Não está seguro, não. Olha, se nesse tempo todo que a gente falou aqui, duas coisas ficarem na cabeça de quem nos ouviu e pode vir a nos ouvir depois, duas coisas seriam o seguinte, pai e mãe têm que estar muito atentos aos seus filhos. Tem que estar lá, tem que conversar e pegar os instrumentos que ele usa para acessar a internet e olhar. Tem que abrir e olhar e perder ou melhor, ganhar um tempo com isso. Gastar um tempo de olhar mesmo. Não pode ter limite para o pai e a mãe fiscalizarem o filho nesse contexto. Porque é muito rápido e é muito fácil ter acesso às crianças a respeito disso. E outra coisa também, o que nós estamos fazendo agora e o que a gente vive fazendo aí, é importante falar desse assunto. não só de crime de abuso, exploração sexual, prostituição infantil, pornografia infantil, a gente tem que falar desse assunto, a gente tem que externar o nosso cuidado, a nossa atenção, a gente tem que deixar claro que a gente está atento. O fato da gente fiscalizar e mostrar que fiscaliza é fundamental para a prevenção. porque você, esse tipo de criminoso, ele age exatamente como os predadores agem na natureza. Ele escolhe a vítima mais fraca. No nosso caso, a vítima mais fraca é aquela que está menos protegida, menos fiscalizada, seja na internet ou fora dela. Se você fiscaliza e deixa claro que está fiscalizando, só esse ato já protege a criança e o adolescente, porque você dá esse recado, fala, olha, essas crianças aqui, você vai ter problemas se mexer com elas. Não vai ficar barato, não. Eu gosto da frase... Esse é um recado que a gente sempre busca dar. Eu gosto da frase da ministra dos Direitos Humanos que ela diz, eu quero deixar a vida dos abusadores mais difícil. Então, esse é o nosso papel enquanto sociedade, porque lá no ECA diz que é dever da sociedade, da família, de todos, proteger, não só do Estado e não só da família, mas da sociedade também, de proteger a vida das nossas crianças. E o senhor colocou aí uma palavra que é importantíssima. O senhor disse que o tempo, ganhar tempo com o filho. Muitas vezes, eu no consultório, às vezes os pais perguntam, nossa, o que você fez com o fulaninho que em um atendimento ele voltou para casa tão diferente, mudou tanto. E eu sempre digo, olha, em uma hora, 45 minutos, eu estive com o seu filho, eu olhei para ele, eu disse que ele era importante, eu joguei com ele, eu prestei a atenção nele. E muitas vezes, nós, pais, me colocam nessa brecha porque a gente está sempre correndo, a função do dia a dia nos rouba muito tempo. Mas nós precisamos investir tempo com os nossos filhos e cuidar, fiscalizar, e isso é investimento de tempo. E também se utilizar de materiais como o livro Bailarinas Também Choram e tantos outros, o livro da Neide, nossa amiga em comum. A gente pode deixar de mandar um grande abraço para a Neide. Não, imagina. A amiga muito querida, aprendo tanto com ela. É, é uma querida, eu sei que ela não está presente aqui porque ela está, acho que em viagem, mas a Neide tem também um livro que fala sobre prevenção ao abuso sexual ainda com os bebezinhos, né, a hora do banho. Aproveitar, enquanto eu estou vendo aqui, só mandar um abraço para uma amiga que eu não posso deixar de falar sempre. A Ivene, que há muitos anos está junto com a gente aí sempre lutando para a defesa de crianças e adolescentes. Ela está lá em Curvelo agora, lá no centro de Minas. Olha só, tem uma amiga minha aqui também acompanhando de Orlando, a nossa live. E eu acho que o importante é isso, né, doutor Cazé, é a gente se utilizar dos materiais que nós temos para que a gente tenha tempo com a criança, para que possa falar. Os livros que falam sobre abuso sexual infantil para a infância, para a criança, eles são uma porta aberta para que esse assunto entre dentro da nossa casa. Antigamente, esse assunto era tabu, mas hoje ele é muito tabu ainda para muitas famílias. Então, a gente precisa falar. Como o senhor colocou antes, quando nós falamos, quando nós colocamos isso, a gente já está protegendo, a gente está trabalhando na prevenção e no cuidado com essas crianças. Doutor Cazé, eu gostaria de ficar aqui muito tempo, mas eu estou vendo aqui que tem um recadinho, que falta dois minutinhos. Então, eu gostaria muito de deixar aqui o meu agradecimento. Muito obrigada novamente. Não tenho palavras para agradecer o trabalho que o senhor faz e a referência que o senhor é para todos nós que trabalhamos nessa causa. Então, obrigada por não ter desistido dessa causa e estar aí até hoje. Eu sei que muitas vezes a gente volta para casa com dor de cabeça, com ânsia de vômito, passando mal das coisas que a gente escuta, das coisas que a gente vê. Mas eu quero agradecer muito porque o senhor entrou nessa causa e não saiu. O senhor entendeu que o senhor tem uma missão e obrigada por não ter desistido dela. Gostaria que o senhor agora se despedisse. Obrigada a todos que acompanharam. Essa live vai ficar salva, depois a gente vai colocar ela lá no YouTube também. Então, muito obrigada, doutor Cazé. Que a gente possa ter outras, não demore tanto. Vamos. E, olha, eu te agradeço muito. Honrado. E a gente tem essa coisa em comum, né? Jamais desistir de lutar e, às vezes, por ideal, sim. E, às vezes, por impossibilidade de conviver com a inércia diante daquilo que a gente vê. Ou seja, quando a gente vê essas coisas acontecendo e a gente pode fazer alguma coisa, é impossível não fazer. acho que não só eu e você, mas todos nós temos essa obrigação, sim. E a gente tem que assumir isso. Muitas vezes é difícil, mas muito mais difícil é não fazer. Porque, sabe, realmente, eu acredito que a gente pode fazer diferença. Já ouvi muitas vezes aquela frase, assim, ah, você não vai mudar o mundo. Claro que eu vou. Você vai, eu vou. Todos nós mudamos o mundo. Todo dia, quando a gente tenta fazer uma coisa boa. E sei que tem muita gente, tô vendo aqui toda hora aparecer um tanto de amigos, né, que fazem isso. E acho que todos nós já fizemos muita coisa e temos muito pra fazer. Nunca vai ser o suficiente, mas sempre vai ser importante, né. Muito, muito obrigado pelo convite. Vamos continuar levando informações e trabalhando da melhor forma que a gente puder, porque é a nossa única opção, sabe. Não tem jeito, nós temos que seguir em frente, né. E tem muita, muita coisa boa nisso tudo, né. A gente vê quando, quando tá num momento como esse aqui, é que o mundo inteiro tem muito mais gente boa do que ruim. E a gente tem que botar, dizer isso, sabe. A gente tá atento, a gente, nós todos estamos, sabemos o que é isso e não vamos deixar barato, não. Viu, concordo com a Damaris aí, uma amiga querida e quando ela diz que a gente vai fazer a vida de quem quer o mal muito mais difícil e a vida de quem quer o bem mais feliz. Ah, doutor Cazé, então assim, eu gosto de uma passagem bíblica que diz que a gente tem que abrir a boca em defesa daqueles que não podem se defender, né. Então, que a gente possa continuar com essa missão e muitos outros que estão entrando aqui, que deixaram seu oizinho, eu sei que trabalham com isso e que tem o seu coração realmente nessa missão. Então, não vamos parar, nós vamos continuar e às vezes dá aquela impressão que o nosso trabalho é tão pequenininho, né, mas se a gente ganhar uma pessoa, se a gente conseguir prevenir pra uma criança, se a gente conseguir mudar a história de um, já valeu a pena. Então, obrigada a todos que nos acompanharam, sigam o doutor Cazé lá no YouTube, no Instagram, a Diversão em Letras, o doutor Cazé tem um livro que eu tô morrendo aí de vontade de ler. Você não tem não? Eu não tenho, tava em falta. Vou querer, vou mandar ali depois de um ato aí, eu quero um. Me lembra, por favor, vou mandar um pra você. Vou, vou lembrar, com certeza. Então, muito obrigada a todos e acompanhem lá no canal do doutor Cazé, tem vários vídeos, eu já assisti vários. Ah, vou colocar essa nossa live depois com a ajuda da Neide lá no YouTube, né? Vamos. Meu canal não aparece muito no YouTube pelo assunto não, mas todo mundo tá convidado a participá-lo, todos com a pedofilia. Então tá, gente, muito obrigada, doutor Cazé, mais uma vez, só gratidão, tá? Deus abençoe a sua vida, a sua família e até a próxima. Até. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau.